Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom E é isso aí galera, estamos aqui de novo no Forza Motorsport, só que hoje é dia de Drift, galera E olha a máquina que eu trouxe pra vocês aí, se liga na criança É uma pena que, eu não sei porquê, mas não dá pra colocar no Forza Vista aqui, eu não sei se... Deixa eu usar o controle aqui Ó, não tem opção de Forza Vista aqui, não sei se tem essa opção, galera Se tiver essa opção, coloca nos comentários aí, mas eu não encontrei Pra gente poder dar uma olhada no carro aqui na hora do evento aqui, mas não tem opção Legal se tivesse, mas ó, tem essas imagens aí pra você dar uma olhada Depois a gente vai pra Gameplay, eu dou uma voltinha no carro também pra vocês deram uma olhada, beleza? Mas hoje eu trouxe o RX-7, no último vídeo de Drift Pô, ninguém comentou nada qual carro que vocês queriam Aí eu falei, vou trazer o RX-7 porque é um classicão E olha como é que ficou essa nave aí, galera, se liga, meu Beleza? Então você curte esse conteúdo aí, galera Não esquece de deixar o dedo no like pra fortalecer aí Se inscreve no canal e ativa notificações para mais vídeos como esse daqui Bora lá Vamos dar uma voltinha É o seguinte, eu configurei um evento aqui em Barcelona Barcelona porque o evento, o circuito tem bastante curva Curvas de alta, curvas longas Então dá pra gente testar aí, beleza? Eu ainda tô pegando a mão ainda, galera Principalmente desse carro aqui, eu dei duas voltinhas aqui Não foi muito fácil E agora vamos ver o que eu consigo aqui E hoje vai ter freio de mão aqui, beleza, galera? Bora lá Antes de começar, peraí, deixa eu... Vamos dar uma voltinha Dá uma olhadinha na nave aqui pra vocês darem uma olhada Deixa eu pegar o controle aqui Se liga aqui na nave, galera Olha esse RX-7, meu Nossa, esse carro é muito louco Meu Deus do céu, olha isso aqui, velho Na moral Nossa Deixa eu dar uma acelerada Só pra vocês sentirem Olha a lenta dele Dá pra ouvir a lenta dele baixinha, mas... Olha Se liga agora Nossa Olha Eu deixei o motor original, galera Só pra gente ouvir esse rotativo aqui Gritando Vou colocar na câmera do carro Só pra vocês ouvirem bem o turbo, ó Nossa, mano Cê é louco Bora lá Nem vou perder muito tempo aqui Galera, olha Eu ainda tô pegando a mão ainda Bora lá Vou na manha aqui E conforme vai pegando confiança A gente vai melhorando aqui Bora lá Primeirinha aqui Na verdade eu vou sair Eu vou sair de primeira aqui A gente tenta lançar aqui Bora Olha como é que ele vai Nossa Olha isso aqui, meu Nossa Mano Na moral, galera Eu sei se vocês conseguem sentir a mesma coisa aqui Mas o bagulho arrepia, meu Tá maluco, meu Olha isso, velho Tá louco Tentar lançar aqui Na outra vez eu não consegui Opa Deu quase certo Ainda tô pegando a mão ainda Segura Segura no ângulo Agora Ah, perdi Vamos buscar de novo Vai, fica aí, filho Fica aí Opa Ah, ficou meio ruim Foi quase Vamos tentar acertar aqui Vamos ver Ah, entrei lento demais Pega ângulo Pega ângulo No limite aqui Nossa Vou tentar lançar aqui Vamos ver Ah, ficou meio ruim Isso aqui também Ah, perdi Caraca, galera Olha isso, meu Pegando a mão ainda Conhecendo o carro Dei duas voltinhas Aí, tipo, não acertei muito Falei, vai assim mesmo Vamos tentar gravar Mas o importante É se divertir aqui, galera E dar uma olhada Nesse carro Como é que ficou aí pra drift Vamos tentar lançar aqui Ah Oh Ah, quase que deu pra entrar Vamos ver se eu consigo fazer Aquele balãozão certinho aqui Vamos ver aqui Fica no ângulo Fica no ângulo Certinho Vai, vai, vai Ah Segura, segura Foi Ficou 100% Mas Aí Vamos ver se aqui Eu consigo fazer de quarto Agora Segura, segura É Foi quase Opa Opa Pra manter o carro reto Aqui é difícil, galera Bora Tentar lançar de novo ali Vamos ver se vai Opa Ele não pegou ângulo Na hora que eu tava lançando Vamos ver se a gente consegue acertar aqui agora Ah, cara Eu tava conseguindo fazer bem melhores aqui Nas outras voltas Boa, boa, boa Boa Fica aí Fica aí Boa Bora, bora, bora Agora sim Agora sim, hein Agora ficou mais bonito Vamos ver se ele lança aqui certinho Pega ângulo Pega ângulo Fica no ângulo Aí Aí, boa Sensacional Agora sim Caramba Tô tentando ajustar o microfone aqui Perdi o controle do carro Fica aí, filho Bora Meu microfone fica No cockpit aqui E como acaba mexendo muito o cockpit O microfone acaba Acaba balançando muito Bora Vamos acertar aqui Fica aí Fica aí, cara No ângulo Fica aí Ah, mas espalhou muito Mesmo você pisando ali Eu vou ter que Mexer na relação de marcha também Desse carro aqui Bora Tentar acertar uma volta aqui agora Fica no ângulo Fica no ângulo Fica no ângulo Boa Ah, vamos tentar Entrar aqui agora Certinho Beleza Fica aí, filho Boa Boa Você tem que dar Você tem que dar umas pisadas Fortes Sei lá Não sei se Ou alguma configuração Ainda preciso mexer Na configuração Fica aí, filho Configuração do Da embreagem Caramba Se você não tá com as duas mãos no volante Aqui Já era Bora Vamos lá Lançar de novo Aqui Vai ficar bom agora? Bora Vamos lá Fica no ângulo Vamos até o final Aqui assim Bora Bonitinho Agora foi Boa Segura no freio de mão Caraca Ficou meio estranha Essa lançada Mas deu certo no final Boa Vou tentar de novo Bora Segura Ah Não deu certo Caraca Meu Vou lá De novo Mais uma voltinha Vou tentar lançar aqui Segura Começar de segundinha Mete a terceira aqui Bora Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Ah Ah Nossa Quase que eu fui no muro ali Ah Joguei muito Caraca Galera Bichinha Bruto Tem pra segurar Mas tá da hora O que vocês acharam aí O SX7 aí Tá aprovado pra drift Nave hein Bora lá Tentar mais Acertar mais uma voltinha Só que agora eu vou Só que agora eu vou aqui na Câmera interna Galera Pra quem curte aí Pra quem viu o outro vídeo de drift Sabe o que eu faço aqui na Chase E depois eu vou na câmera interna também Bora lá Vamos ver como é que vai ser isso aqui Bora lá Olha isso Tá maluco Meu Nossa senhora Bicho Olha como é que ele vai na reta aqui Caraca Segura Eu vou tentar lançar aqui De lado Bora Tentar buscar ângulo aqui Fica aí Fica aí Perdi Perdi o ângulo Fui tentar botar ângulo Pisei demais Fica aí filho Bora lá Mais uma voltinha aqui na câmera interna Pra fechar Ainda vou ter que pegar a mão ainda Legal desse gamer aqui Pra fazer drift ainda Dar umas treinadas Ver Ver bastante configuração Tunagem Setup Porque Ainda tá Ainda não tá ideal Ainda não galera Tomei batendo microfone aqui Tentar lançar o carro de novo ali Bora Mas olha Na câmera interna aqui O bicho fica monstro Nossa Vamos lá Tentar dar mais uma lançada ali Vamos ver o que vai dar Bora Reduz aqui Bora Beleza Ficou aí Pega ângulo agora aqui Bora Buscar aqui bem fora Buscar aqui bem fora E vamos Meter a quarta Ah Pisei Pisei muito antes Mas deu pra pegar ângulo de novo aqui Boa Boa Bora Bora de novo aqui Vamos ver Boa Vai 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 Bota a quarta não Bota a quarta não Fica aí Tentar entrar de novo aqui Opa No limite aqui No limite Boa Haha Moleque Mas tô pegando jeito E vai ter que treinar bastante ainda aqui Fazer bastante configuração ainda Pra deixar ele Filé Filé mesmo Pra fazer drift aqui Porque Eu tô Mais acostumado no No aceto Corsa E no Forza Horizon Oh 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 Ele é bem diferente do Forza Horizon Pra fazer drift Bem Mas bem diferente mesmo Então o esquema é tentar configurar Pra deixar mais na mão possível pra gente né galera Mas não deixa de ser divertido pra caramba Olha isso aqui meu Tentar entrar de novo aqui Olha Outra coisa é que é a embreagem Eu preciso ver um jeito de configurar aqui A entrada da embreagem Melhor Entendeu Beleza Fica aí Fica aí no ângulo Ah Perdeu muito a velocidade Ah Mas tá bom Tentar entrar de novo aqui Só pra fechar Vamos ver se ele fica Oh 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 Ah Rodou No finalzinho Show de bola Voltar pra essa câmera aqui Só pra fechar o vídeo Olha como é que ficou o carro Vamos Vamos Sair aqui Começar de novo Só pra fazer Uma volta Com o carro zerado aí galera Bora lá galera Última lançada aqui Só pra fechar o vídeo Tentar entrar certinho aqui agora Segura Segura Lançou Fica no ângulo Bora Segura 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 Boa 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 Aê Aí sim Tentar fazer Essa daqui Também Só pra fechar Vou até Eu errar Aqui agora Não é que eu errar Eu encerro o vídeo Beleza Segura Segura Achei que ele ia Segurar mais Ó Não segurou Segura Vai ter uma quarta aqui Vamos ver se a gente consegue Entrar Ah não Deixei escapar É isso aí Meu microfone foi até pra lá Galera Show de bola Aí A X7 Sempre é Muito divertido Carrinho top demais Dá pra botar de lado aqui Mas eu acho que O motor original dele Eu não sei se dá pra Ter tanta potência Assim não Pra poder fazer Drift aqui Principalmente aqui Nesse circuito aqui Onde as curvas É muito de alta Se fossem umas curvas Mais de baixa Assim Acho que Até daria Mas como esse aqui É muito de alta Ele precisa de Mais potência Aqui Mas ele vai Aqui ó Essas curvinhas de baixa Ele vai melhor Tá vendo Mas curva de alta Ele não consegue manter E é isso Acabei batendo O microfone aqui Beleza galera Então Se você curtiu Esse vídeo Não esquece Deixar o dedo Do like Se inscreve no canal E ativa Indicações Para mais vídeos Com esse daqui Galera Beleza Fechou Esse vídeo é só Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De drift De uma corrida De força Beleza Falou E fui galera Bora Tentar lançar De novo Bora Segura 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 Agora foi melhor Vamos ver se eu consigo Manter o ângulo Aqui agora De quarta Vou lá fora Quase Mas é isso aí galera Beleza Fechou Fechou Valeu Falou É nóis